Capítulo 1 A necessidade da oração A oração é necessária para a salvação Foi um grande erro dos pelagianos afirmar que a oração não é necessária para alcançar a salvação Dizia o mestre deles, o ímpio Pelagio, que o homem somente se perde se deixar de reconhecer as verdades necessárias a serem sabidas Grande coisa a respeito disso, dizia Santo Agostinho Pelagio desejava tratar de qualquer assunto salvo a oração A qual, conforme defendia e ensinava o santo, é o único meio para adquirir a sabedoria dos santos Segundo aquilo que escrevera São Tiago Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos liberalmente e não lancem rosto As sagradas escrituras são muito claras Elas nos mostram a necessidade que temos de orar De queremos nos salvar Importa orar sempre e não cessar de o fazer Lucas 18, 1 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação Mateus 26, 41 Pede e vos será dado Mateus 7, 7 As palavras supracitadas importam Orai, orai, pede, como afirmam comumente os teólogos Implicam e revelam necessidade e preceito Vicleth defendia que esses textos não compreendiam a oração Mas somente a necessidade das obras Assim, a oração na sua acepção não era senão o bem agir Esse erro, todavia, foi condenado expressamente pela igreja Por esta mesma razão, o douto Leonardo Lessions escreveu Não se pode negar que a oração aos adultos é necessária para a salvação Sem correr em erro de fé É o que consta nas Sagradas Escrituras de modo evidente Que a oração é o único meio para obter os auxílios necessários à salvação A razão é clara Sem o socorro da graça Nós não podemos fazer bem algum Sem mim, nada podeis fazer João 15, 5 Sobre esta palavra, Santo Agostinho observa que Jesus Cristo não disse Nada podeis cumprir Mas nada podeis fazer Nosso Salvador Quisera com isso nos revelar que nós Sem o auxílio da graça Nem sequer podemos começar a fazer o bem Também o apóstolo escreveu Não que sejamos capazes por nós De pensar alguma coisa sobrenaturalmente boa Como vinda de nós mesmos Mas a nossa capacidade vem de Deus Coríntios, segundo Coríntios Se não podemos, pois, nem mesmo pensar no bem Tampouco podemos desejá-lo O mesmo nos mostram os outros textos das Escrituras O mesmo Deus é o que opera tudo em todos 1 Coríntios 12, 6 Porém em vós o meu Espírito E farei que andeis nos meus preceitos Que guardeis as minhas leis E as pratiqueis Êxodo 36, 27 Do mesmo modo Escreveram o Papa Leão Nós não fazemos bem algum Fora aquilo que Deus faz nos operar pela sua graça Por isso O concílio de Trento diz Se alguém disser que Sem uma breve inspiração E auxílio do Espírito Santo O homem pode crer Esperar Ou se arrepender Como se necessita Para obter a graça da justificação Que seja excomungado O autor da obra Imperfeita Ao falar dos animais Diz que o Senhor providenciou a uns A rapidez A outros As garras E alguns As penas Para que pudessem assim Conservar a própria vida Mas o homem No entanto Foi formado Em tal estado Para que somente Deus Fosse a sua força Desta maneira O homem É inteiramente Impotente Em lograr a sua salvação Pois Deus quis Que tudo quanto tenha Ou possa ter Receba somente Receba somente Pelo auxílio Da sua graça No entanto Pela providência divina O Senhor Não concede O auxílio da graça Se não a quem Se não a quem Por meio Por meio Da oração Visto Pois que Por um lado Nada podemos Sem o auxílio Da graça E por outro lado Que tal auxílio Ordinariamente O auxílio da penitência Ensinam que a oração Dese a Deus A Deus As graças necessárias Isso também Nos ensina Santo Tomás De Aquino Quando diz Após o batismo É necessário Pois ao homem A oração Contínua A fim de entrar No céu Porque Conquanto Por meio Do batismo Os pecados Sejam perdoados Não obstante O germe Do pecado Permanece E assalta Nos internamente O mundo Os demônios Externamente Portanto A razão Que nos faz Ter a certeza Conforme O doutor Angélico Da necessidade Da oração É esta Nós Para nos salvarmos Devemos Combater E vencer Pois O que combate Nos jogos Públicos Não é coroado Se não Depois Que combateu Segundo As regras Segundo Timóteo 2.5 Sem o auxílio Divino Não podemos Resistir Ao embate Das forças De tantos Inimigos Ora Este divino Auxílio Só se alcança Pela oração Logo Sem oração Não há Salvação Assim que a oração Seja O único Meio ordinário Para receber Os dons divinos É confirmado De modo Mais claro Pelo próprio Santo doutor Em um trecho No qual diz Que Todas as graças Que o senhor Determinou Para dar Para nós Ele quer Dá-las Descreve Desde Sempre Por meio Da oração O mesmo Escreve São Gregório Pela oração Pela oração E com isso Será dado Buscai Buscai e achareis Mateus 7 7 Em suma Nós não somos Outra coisa Além de pobres Mendicantes Os quais Temos tanto Quanto Deus Nos dá Como esmola Quanto a mim Sou desvalido E pobre Salmo 40 18 O senhor De santo Agostinho Bem quer E deseja Dispensar As suas Graças Mas não As quer Dispensar A não ser Aos que Lhe pedem Ele é seguro Ao dizer Pede E vos Será Dado Buscai Para vos Ser Dado Santa Teresa Diz que Quem não Pede Não Recebe Assim como A seiva É necessária As plantas Para viverem E não Secarem Diz São Crisóstomo Também A oração Nos é necessária Para a salvação Em outro trecho Diz o mesmo Santo Assim como O corpo Não pode Viver Sem a alma A alma Sem a oração Está morta E exala Mal o odor Diz que Exala Mal o odor Porque Quem deixa De rogar A Deus Começa Rapidamente A deteriorar Se Com os Pecados A oração Também é Chamada De alimento Da alma Porque Diz Santo Agostinho Assim como O corpo Não pode Se sustentar Sem alimento A vida Da alma Não pode Se conservar Sem a oração Todas Essas Semelhanças Que os Santos Padres Apresentam E ensinam Denotam A absoluta Necessidade Da oração Para alcançar A salvação Sem a oração É impossível Resistir As tentações E praticar Os mandamentos A oração É a arma Mais eficaz Para nos Defendermos Dos inimigos Quem dela Não se vale Diz Santo Tomás Perde-se O santo Não hesita Em afirmar Que Adão Caiu Porque Não rogara Deus No momento Em que Fora Tentado O mesmo Escreveu São Gelásio Ao falar Dos anjos Rebeldes Por não Orarem Não souberam Manter-se Fieis Recebendo A graça De Deus Em vão São Carlos Borromeu Em uma Carta Pastoral Adverte Que Dentre Todos Os meios Que Jesus Cristo Nos aconselhou No evangelho Em primeiro Lugar Recomendou Nos a oração E nisso Quis Distinguir Das outras Seitas A sua Igreja E religião Ao querer Que ela Se chamasse Especialmente Casa De oração A minha Casa Será chamada Casa De oração Mateus 21 13 São Carlos Concluiu Na citada Carta Que a oração É o princípio O progresso E o complemento De todas As virtudes Assim Nas trevas Nas misérias E nos perigos Em que nos Encontramos Dizia o rei Josafá Não temos Outra coisa Para fundar Nossas esperanças Se não Em elevar Os olhos A Deus E pela sua Misericórdia Suplicar A nossa Salvação Com orações Segundo Crônicas 20 12 E assim Também Fazia Davi Não encontrando Outro meio Para não ser Cativo Dos inimigos Se não Rezando Continuamente Para o Senhor Livrá-lo Das emboscadas Os meus olhos Estão sempre Voltados Para o Senhor Pois ele Há de livrar Do laço Os meus pés Salmo 25 15 Por isso Ele não Fazia nada Se não Rezar E dizia Olha para mim E tem piedade De mim Porque eu vejo-me Só E aflito Salmo 25 16 Clamo a ti Salva-me E guardarei Os teus estatutos Salmo 119 146 Senhor Dirige-me A mim Vossos olhos Tende Piedade De mim E salvai-me Eu nada Posso E fora De vós Não tenho Quem possa Ajudar-me Com efeito Como nós Poderíamos Resistir As tentações Dos inimigos E observar Os preceitos Divinos Sobretudo Depois do Pecado De Adão Que nos Tornou Fracos E enfermos Se não Tivéssemos A oração Meio Pelo Qual Podemos Impetrar Ao Senhor A luz E a força Para guardá-los Foi uma blasfêmia O que disse Lutério Que após O pecado De Adão Seria Absolutamente Impossível Aos homens A observância Da lei divina Jansenio Ainda afirmou Que alguns Que alguns Preceitos Eram impossíveis Aos justos Em virtude Das forças Que eles Estavam Presentes Até aqui A sua proposição Seria ser Entendida Como bom senso Mas ela foi Com justiça Condenada Pela igreja Por aquilo Que depois Havia sido Acrescentado Isto é A afirmação De que lhes Faltava Graça divina Para tornar A observância Possível É verdade Diz Santo Agostinho Que pela sua Debilidade O homem Não pode Cumprir Alguns Preceitos Com a força Presente E com a graça Ordinária Comum De todos Mas pode Bem adquirir Com a oração Grande auxílio De que necessita Para observá-los Deus Não exige Coisas Impossíveis Mas ao exigir Te adverte Para fazer O que podes E para pedir O que não podes E ajuda Para que Tu O possas Esse Escrito Do Santo É célebre Tanto que Posteriormente Foi adotado E estabelecido Como dogma De fé Pelo Conselho De Tranto E imediatamente Acrescenta O Santo Doutor Vejamos De que modo Ou seja Como o homem Pode fazer Aquilo Que não consegue Por si só Por meio Do remédio Poder Aquilo Que não podia Com a sua Enfermidade Com isso Quer dizer Que Com a oração Obtemos O remédio Para nossa Debilidade E ao rezarmos Deus Dá-nos A força Para fazer O que não Conseguimos Já não podemos Crer Prossegue Santo Agostinho Que o Senhor Nos tenha Imposto A observância Da lei E que nos Tenha prescrito Pois Uma lei Impossível E por isso Diz o Santo Quando Deus Mostra-nos O quanto Somos Impotentes Para observar Todos os Preceitos Ele nos Adverte Para realizar As coisas Difíceis Com o maior Auxílio Ao qual Podemos Impetrar Por meio Da oração Mas por que Alguém dirá Deus Nos envia Coisas Impossíveis As nossas Forças Diz o Santo Que é justamente Por isso Para que nós Esperemos Obter Com a oração A graça Para fazer O que não Podemos Em outra Passagem A lei Foi dada Para pedirmos A graça A graça Foi dada Para que fosse Cumprida A lei A lei Não pode ser Observada Sem a graça E Deus Deu a lei Para este Fim Para que nós Sempre lhe suplicamos A graça Para observá-la E dizem Outro trecho A lei É boa Para quem Dela Se serve Legitimamente O que Significa Então Servir-se Legitimamente Da lei E responde Reconhecer Através Da lei A própria Debilidade E rogar O divino Auxílio Para alcançar A salvação Santo Agostinho Afirma Portanto Que nós Devemos Servir-nos Da lei Mas para Qual Fim Para conhecermos Por meio Dela A nossa Impotência Em observá-la Afim De impetrarmos Com a oração O auxílio Divino Que cura A nossa Debilidade O mesmo Escreveu São Bernardo Quando disse Quem somos Nós E que força Nossa Pode resistir As tentações Deus Certamente Queria isto Que nós Víssemos A nossa Fraqueza E que não Temos A disposição Outro Auxílio Se não Recorrermos Com toda Humildade A sua Misericórdia Deus sabe O quanto Nos é útil A oração Para nos Mantermos Humildes E para Exercitarmos A confiança E por este Motivo Permite Que nos Assaltem Inimigos Os quais Não podemos Vencer Pelas Nossas Forças Para que Nós Através Da oração Obtenhamos A graça Para resistir E que se Advirta Sobretudo Que ninguém Pode resistir As tentações De impureza Da carne Se não Suplicar A Deus Quando é Tentado Essa inimiga É tão Terrível Que quando Nos ataca Quase Quase Nos tira Toda A luz Faz Que nos Esqueçamos De todas As meditações E bons Propósitos Feitos Faz Que Vilipendiemos Até mesmo As verdades Da fé E quase Percamos O temor Dos castigos Divino Uma vez Que ela Se une A inclinação Da nossa Natureza Decaída Que com Grande Violência Nos lança Os prazeres Sensuais Quem Então Não recorre A Deus Se perde A única Defesa Contra Essa tentação Diz São Gregório de Niça É a oração A oração É a salvanguarda Da pureza E isso Disse Antes Salomão Como Sabia Que não Podia Obter A sabedoria Se Deus Não Desse E era Já prudência O saber De quem Vinha Este dom Dirige-me Ao Senhor Fiz-lhe A minha Súplica Sabedoria 8 21 A castidade É uma virtude Que só Podemos Praticar Se Deus Nos concede A força Para tal E Deus A concede Somente A quem Pede E quem A pede Certamente A receberá Santo Tomás Diz Contra Juncênio Que não Devemos Afirmar Que O preceito É para Nós Impossível Pois Embora Nós não Possamos Observá-los Por nós Mesmos Podemos Sim Com Auxílio Divino Muito Muito Menos Se Diga Que Parece Uma Injustiça Mandar Que Um Cocho Ande Direito Não É Injustiça De Santo Agostinho Quando Lhe É dado O Meio De Encontrar A cura Para O seu Defeito Se Se Depois Continuar A Mancar A culpa Será Sua Em suma Diz Mesmo Santo Doutor Que Não Saberá Viver Bem Quem Não Souber Bem Rezar Ao invés Disso São Francisco De Assis Diz Que Sem A oração Não Se Pode Esperar Bom Fruto De Uma Alma Alguns Pecadores Pois Sem Desculpam Ao dizer Que Não Tem Forças Para Resistir As Tantações Contudo Se Vós Não Tendes Essa Força Por Que Não A Pede Reprova São Tiago Não Obtendes O Que Pretendeis Porque Não Pedes Adeus Tiago 4 2 Não Há Dúvidas De Que Somos Muito Fracos Para Resistir Aos Ataques Dos Nossos Inimigos Mas Também É Certo Que Deus É Fiel Como Diz O Apóstolo E Não Permite Que Sejamos Tentados Para Além Das Nossas Forças Deus Que É Fiel Não Permitirá Que Sejais Tentados Além Do Que Podem As Vossas Forças Em Caso De Tentação Dar Vos A Os Meios De Lhe Resistir 1 Coríntios 10 13 Sobre Essas Palavras Comenta Primazio Com Auxílio Da Graça Deus Dará Força Para Que Possais Resistir A Tentação Nós Somos Fracos Deus É Forte Quando Lhe Pedimos O Auxílio Ele Então Nos Transmite A Sua Fortaleza Para Que Tudo Possamos Como Prometia O Mesmo Apóstolo São Paulo Quando Disse Tudo Posso Naquele Que Me Conforta Filipenses 4 13 Diz São João Crisóstomo Que Caia Aquele Que Deixa De Rezar Pois Se Tivesse Rezado Não Seria Vencido Pelos Inimigos Da Invocação Dos Santos É Útil Recorrer A Intercessão Dos Santos Aqui Se Põe Em Questão Se Ainda Necessário Recorrer A Intercessão Dos Santos Para Obter A Graça Divina Com Referência A Afirmação De Que É Útil Ilícito Invocar Os Santos Como Intercessores Para Rogarem Por Nós Afim De Que Pelos Méritos De Jesus Cristo Alcancemos O Que Por Nossos Deméritos Não Não Somos Dignos De Obter Trata Se De Doutrina Da Igreja Como Declarou O Conselho De Trento Essa Invocação Era Condenada Pelo Ímpio Calvino Mas Muito Injustamente Pois É Lícito E Proveitoso Invocar Os Santos Que Estão Vivos Para Nosso Auxílio E Suplicar Lhes Que Nos Ajude Com As Suas Orações Como Fazia O Profeta Baruc Dizendo Orai Também Ao Senhor Nosso Deus Por Nós Mesmos Baruc 1 13 E São Paulo Irmãos Orai Por Nós 1 Tessalonicense 5 25 Deus Mesmo Quis Que Os Amigos De Jó Se Recomendassem As Orações Dele Para Que Pelos Méritos De Jó O Senhor Os Favorecesse Tomai Pois Sete Touros E Sete Carneiros Ide Ao Meu Sarvo Jó Oferecei Um Holocausto Por Vós O Meu Sarvo Jó Orará Por Vós Admitirei Propício A sua Intercessão Para Que Se Vos Não Impune Esta Estulitícia Jó 42 8 Portanto Se É Lícido Recomendar-se Aos Vivos Porque Não Há De Ser Lícito Invocar Os Santos Que No Céu Gozam De Deus Intimamente Isso Não É Derrogar A Devida Honra A Deus Mas Sim Duplicá-la Como Se Faz Honrar O Rei Não Somente Na Sua Pessoa Mas Também A Seus Servos Por Por Diz Santo Tomás Ser Bom Que Se Recorra A Muitos Santos Pois Com A Oração De Muitos As Vezes Obtém-se Aquilo Que Não Se Consegue Pela Oração De Um Só E Se Alguém Então Perguntasse De Que Serve Recorrer A Santos Para Que Rezem Por Nós Quando Eles Já Rogam Por Todos Aqueles Que São Dignos Disso Responde O Santo Doutor Que Uma Alma Indigna Da Intercessão Dos Santos Torna-se Digna Quando Recorre Com Devoção A Eles É Conveniente Recorrer As Almas Do Purgatório Põe-se Em dúvida Se É Aproveitoso Recomendar-se As Almas Do Purgatório Alguns Dizem Que As Almas Do Purgatório Não Podem Rezar Por Nós Seguindo A Autoridade De Santo Tomás O Santo Doutor Afirma Que Tais Almas Por Estarem Espiando Suas Penas São Inferiores A Nós Razão Pela Qual Não Estão Em Condição De Rezar Por Alguém E Sim De Receberem Orações No Entanto Muitos Outros Doutores Como Berlamino Silvio O Cardeal Gott E Outros Afirma Com Grande Probabilidade Que Devemos Piamente Crer Que Deus Manifesta Lhes As Nossas Orações Para Que Aquelas Santas Almas Rezem Por Nós E Assim Se Conserve Entre Nós E Elas Uma Bela Correspondência De Caridade Ou Seja Nós Rezamos Por Elas E Elas Por Nós Isso 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 Contrapõe Como Dizem Silvio E Gote O Que Diz O Doutor Angélico Que As Almas Purgantes Não Estão Em Condição De Rezar Uma Coisa É Não Estar Em Condição De Rezar Outra É Não Poder Rezar É Verdade Que Aquelas Santas Almas Não Estão Em Condição De Rezar Porque Como Diz Santo Tomás São Inferiores A Nós Na Condição De Expiação E Muito Mais Necessitada Das Nossas Orações Todavia Ainda Bem Pode-se Rezar Em Tal Estado Porque São Almas Em Amizade Com Deus Se Um Pai Ama Com Ternura Um Filho Mas O Mantém Encarcerado Afim De Puni-lo Por Alguma Falta Cometida O Filho Então Não Está Em Condição De Rezar Por Si Mas Por Que Isso Impediria De Rezar Pelos Outros Sabendo Filho Do Afeto Que O Pai Tem Por Ele Por Que Não Haveria De Ter Confiança Ao Esperar Do Progenitor Aquilo Que Ele Pede Assim São As Almas Do Purgatório Muito Amadas Por Deus E Confirmadas Na Graça Não Há Impedimento Que Lhes Proíba De Rezar Por Invocar E Suplicar Lhes Intercessão Porque Ordinariamente Elas Não Conhecem As Nossas Orações Contudo Cresce Piamente Que O Senhor Lhes Faça Notar As Nossas Orações E Então Elas Que São Repletas De Caridade Certamente Não Deixam De Rezar Por Nós Santa Catarina De Bolonha Quando Desejava Alguma Graça Recorria As Almas Do Purgatório E Logo Era Atendida Além Disso Atestava Que Conseguia Por Meio Das Almas Do Purgatório Muitas Graças Que Não Havia Recebido Pela Intercessão Dos Santos Da Obrigação De Rezar Pelas Almas Do Purgatório Porém Permita-me Aqui Fazer Uma Digressão Em Favor Daquelas Santas Almas Se Nós Queremos O Socorro Das Suas Orações É Bom Que Nós Também A Socorramos Com As Nossas Orações E Obras Disse É Bom Mas Também Se Deve Frisar Que Isso É Um Dos Deveres Cristãos Visto Que A Caridade Exige Que Nós Ajudemos O Próximo Quando Esse Necessita De Ajuda E Nós Podemos Fazê-los Sem Grande Dificuldade Ora É Certo Que O Nosso Próximo Está Também Entre As Almas Do Purgatório As Quais Embora Não Estejam Mais Nesta Vida Não Deixam De Estar Na Comunhão Dos Santos Diz Santo Agostinho E Santo Tomás Declara Com Mais Clareza Esse Respeito Dizendo Que Que Caridade Devida Os Defuntos Os Quais Passaram Para Outra Vida Na Graça É Uma Extensão Da Mesma Caridade Que Devemos Ter Para Com Próximo Desta Vida Por Essa Razão Devemos Socorrer As Santas Almas Como Pudermos Assim Como O Nosso Próximo E Por Serem As Necessidades Delas Maiores Que A Do Próximo Desta Vida Será Maior Que Necessidades Tem Aquelas Santas Prisioneiras Sem Dúvida Suas Penas São Imensas O Fogo Que As Aflingem Diz Santo Agostinho É Mais Atormentador Do Que Qualquer Sofrimento Que Possa Afringir O Homem Nesta Vida E O Mesmo Considera Santo Tomás Acrescentando Ser Aquele Fogo O Mesmo Do Inferno E Isso Em Relação Aos Sofrimentos Dos Sentidos Porém Muito Maior É O Sofrimento Da Privação De Deus Que Aflige Suas Santas Almas E Esposas Estas Almas Não Só Pela Natureza Mas Também Pelo Amor Sobrenatural Com Que Anseiam A Deus São Impelidas Com Tamanha Força Para Unir Se Consumo Bem Que Ao Verem Se Impedidas Pela Sua Culpa Prova Um Amargo Que Se Fossem Capazes De Morrer Faluíam A Cada Momento Por Isso Diz São Crisóstomo O Sofrimento Da Privação De Deus Atormenta Imensamente Mais Do Que O Sofrimento Dos Sentidos Razão Pela Qual Estas Santas Esposas Preferem Padecer Todas As Penas A Serem Privadas Por Um Só Momento Da Almejada União Com Deus Afirma Portanto Mestre Angélico Que A Pena Do Purgatório Excede Toda Dor Que Se Pode Suportar Nesta Vida E Conta Dionísio Cartusiano Que Certo Defunto Ressuscitado Por Intercessão De São Jerônimo Disse A São Cirilo De Jerusalém Que Todos Os Tormentos Desta Terra São Alívios E Delícias Em Comparação Ao Menor Dos Sofrimentos Do Purgatório E Acrescenta Que Se Um Homem Provasse Daqueles Sofrimentos Imediatamente Desejaria Antes Sofrer Todas As Dores Desta Vida E As Que Sofreram E Sofreram Os Homens Até O Dia Do Juízo A Suportar Por Um Dia A Menor Pena Do Purgatório Por Isso Escreveu São Cirilo Que Aquelas Penas No Que Tange As As Perezas São As Mesmas Do Inferno Diferindo A Penas De Que As Do Purgatório Não São Eternas Portanto As Penas Daquelas Almas São Imensas Contudo Não Podem Ajudar Se A Si Próprias Pois Elas Conforme O Que Diz Jó Estão Em Cadeias Atadas Com Os Laços Da Pobreza Jó 36 8 Já Estão Destinadas Ao Reino Aquelas Santas Rainhas Mas Por Hora Estão Detidas Até O Fim Da Expiação Por Causa Disso Não Podem Ajudar Se Pelo Menos Não De Modo Suficiente Se Queremos Acreditar Nos Doutores Que Admitem Que Aquelas Almas Também Possam Obter Algum Alívio Com As Suas O Ações Para Se Livrarem Das Correntes Até Que Satisfaçam Inteiramente A Justiça Divina Assim O Disse Justamente O Purgatório Monge Sirtuciense Para O Sacristão Do Seu Monastério Ajudai-me Eu Vos Suplico Com Vossas Orações Porque Por Mim Mesmo Nada Posso Obter E E Está De Acordo Com Que Diz São Boaventura Isto É Que Aquelas Almas São Tão Pobres Que Não Tem Como Satisfazer A Justiça Divina Todavia É Certo É Até Ato De Fé Que Podemos Com Os Nossos Sufrágios E Principalmente Com As Orações Aprovadas E Praticadas Pela Igreja Ajudar Aquelas Santas Almas Não Sei Como Alguém Possa Estar Em Cento De Culpa Se Deixe De Lhes Dar Algum Auxílio Ao Menos Com As Suas Orações Se O Dever Não Nos Induz A Socorrê-las Que Ao Menos Induz A 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 Jesus Cristo Ao Ver Que Nós Nos Dedicamos Em Libertar Aquelas Suas Esposas Diletas Afim De Que As Tenha Consigo No Paraíso Enfim Que Nos Induz Ao Menos A Conquista Dos Grandes Méritos Que Podemos Ter Ao Empregar Esse Grande Ato De Caridade Para Com Aquelas Almas As Quais Aliás São Muito Gratas E Bem Sabem O Grande Benefício Que Elas Daquelas Penas Obtendo Com Nossas Orações A Antecipação De Sua Entrada Na Glória Razão Pela Qual Elas Não Deixarão De Rezar Por Nós Quando Chegarem Até Lá E Por Que O Senhor Promete Sua Misericórdia Quem Usa De Misericórdia Com Seu Próximo Bem Aventurados Os Misericordiosos Porque Alcançarão Misericórdia Mateus 5 7 Com Toda Razão Pode Esperar A Salvação Quem Se Dedica A Acudir Aquelas Almas Tão Aflitas E Caras A Deus Jonatas Depois De Ter Buscado A Salvação Dos Hebreus Com A Vitória Obtida Sobre Os Inimigos Foi Condenado A Morte Por Seu Pai Sal Por Ter Provado Um Poco De Mel Indo Contra A Ordem Que Lhe Fora Dada Porém O Povo Apresentou Se Ao Rei E Disse Por Ventura Há De Morrer Jonatas Que Operou Esta Grande Libertação Em Israel 1 Samuel 14 45 Ora Devemos Esperar Justamente Caso Algum De Nós Consiga Com Suas Orações Que Uma Alma Saia Do Purgatório E Vá Ao Paraíso Que Essa Alma Diga Deus Senhor Não Permita Que Se Perca Aquele Que Me Livrou Das Penas E Se Saúl Preservou A Vida De Donatas Graças As Súplicas Do Povo Deus Não Negará A Salvação Eterna Ao Fiel Por Causa Das Preces De Uma Alma Que Lhe É Esposa Além Disso Santo Agostinho Diz Que Deus Fará Com Que Sejam Mais Socorridos Do Que Outros Aqueles Que Nesta Vida Mais Intervieram Pelo Socorro Das Almas Dos Fieis Defuntos Pois Da Providência Receberão O Maior Dos Socorros Quando For A Sua Vez De Espiarem No Purgatório Percebe-se Que O Maior Sufrágio Pelas Almas Purgantes É Oferecer A Missa Por Elas E Nesta Recomendá-las A Deus Com Base Nos Méritos Da Paixão De Cristo Dizendo Assim Pai Eterno Eu Vos Ofereço Esse Sacrifício Do Corpo E Sangue De Jesus Cristo Com Todas As Dores De Que Ele Padeceu Em Sua Vida E Morte E Pelos Méritos De Sua Paixão E Peço Pelas Almas Do Purgatório E Especialmente Etc E É Um Ato De Muita Caridade Pedir Ao Mesmo Tempo Pelas Almas De Todos Os Agonizantes A Invocação Dos Santos É Necessário Tudo Que Se Disse Sobre As Almas Acerca Da Questão Se Elas Podem Ou Não Rezar Por Nós E Se Portanto É Proveitoso Ou Não Perdir Suas Orações Certamente Não Concorre A Respeito Dos Santos Visto Que Quanto A Eles Não Se Pode Duvidar De Que Seja Muito Útil Recorrer A Sua Intercessão Em Se Tratando Dos Santos Já Canonizados Que Já Se Regogizavam Com A Visão De Deus Nisso Nisso A Crença Da Falibilidade Da Igreja Não Pode Eximir De Culpa Ou De Heresia Como Consideram São Boaventura Berlamino E Outros Ou Ao Menos Próximo A Heresia Como Sustentam Suarez Azor E God Uma Vez Que O Sumipontífice Na Canonização Dos Santos Principalmente Como Ensino Doutor Angélico É Guiado Pelo Instinto Infalível Do Espírito Santo No Entanto Retornemos A Dúvida Proposta Anteriormente Se Haveria Também Obrigação De Se Recorrer A Intercessão Dos Santos Não Pretendo Começar A Solucionar Essa Questão Mas Não Posso Deixar De Expor Um Sentimento Do Doutor Angélico Ele Primeiramente Nos Diversos Trechos Mencionados Antes E Especialmente No Livro Das Sentenças Considera Por Certo Que Cada Um Está Obrigado A Rezar Pois De Outro Modo Não Podem Como A Segura Obter De Deus As Graças Necessárias A Salvação Se Não As Pedem Em Outro Trecho Do Mesmo Livro O Santo Propõe Justamente Uma Dúvida Se Devemos Rogar Aos Santos Para Que Intercedam Por Nós E Para Compreender Bem O Sentimento Do Santo É Necessário Citar Sua Passagem Na Íntriga É A Ordem Divinamente Instituída Nas Coisas Segundo Dionísio Que Faz Com Que Elas Se Conduzam A Deus Por Meio Das Mediações Últimas Contudo Uma Vez Que Os Santos Estão Na Pátria Celeste Estando Muito Próximo De Deus A Ordem Da Lei Divina Requer Isto Que Nós Que Permanecemos Na Carne E Peregrinamos Distante De Deus Sejamos Reconduzidos A Ele Pela Mediação Dos Santos O Que Propriamente Ocorre Quando Por Meio Deles A Bondade Divina Derrama Seus Efeitos E Em Virtude Disso O Nosso Retorno A Deus Deve Corresponder Ao Modo Pelo Qual Sua Bondade Procede Para Conosco Assim Como Os Benefícios De Deus Vieram A Nós Mediante Os Sufrágios Dos Santos Do Mesmo Modo É Proveitoso Nos Voltarmos A Deus Para Que Recebamos Novamente Os Benefícios Dele Pela Intercessão Dos Santos E Assim É Que Nós Os Temos Como Nossos Intercessores Perante Deus E Até Medianeiros Quando Pedimos Que Roguem Por Nós Notem Aquelas Palavras A Ordem Da Lei Divina Requer Isto E Se Notem Em Seguida Estas Últimas Assim Como Pela Intercessão Dos Santos Chegam Até Nós Os Benefícios Do Senhor Também É Proveitoso Que Nos Voltemos A Deus Para Que Dele Recebamos Novamente Os Benefícios Pela Mediação Dos Santos Assim Segundo Santo Tomás A Ordem Da Lei Divina Exige Que Nós Mortais Salvemos Nos Por Meio Dos Santos Ao Receber Deles Os Auxílios Necessários Para A Salvação E A Isso Contrapõe O Doutor Angélico Ao Dizer Que Parece Superfluo Recorrer A Santos Uma Vez Que Deus É Infinitamente Mais Misericordioso E Inclinado A Nos Atender E Responde Que Assim O Dispôs Não Por Uma Imperfeição Da Sua Clemência Mas Para Conservar A Ordem Reta Reta Universalmente Estabelecida De Operar Por Meio Das Causas Segundas E Conforme A Autoridade De Santo Tomás Embora Só Deus Se Deva Suplicar Como Autor Das Graças Todavia Também Devemos Recorrer A Intercessão Dos Santos Para Observar A Ordem Que O Senhor Determinou A Cerca Da Nossa Salvação Isto É A De Que Os Inferiores Se Salvem Implorando O Auxílio Dos Superiores A Intercessão De Nossa Senhora E Se Assim Falamos Dos Santos O Mesmo Deve Ser Dito Da Intercessão Da Divina Mãe Cujas Súplicas Diante De Deus Certamente Valem Mais Que As Do Paraíso Todo Com Efeito Santo Tomás Diz Que Os Santos Em Proporção Do Merecimento Com Qual Se Adquirem As Graças Podem Salvar A Muitos Entretanto Jesus Cristo E Maria Santíssima Mereceram Tantas Graças Que Podem Salvar Todos Os Homens E São Bernardo Ao Falar Em Maria Escreveu Por Vós Temos Acesso Ao Filho Ó Geradora Da Graça Mãe Da Salvação Para Que Por Vós Nos Receba Aquele Que Por Meio De Vós Nos Foi Dado Com Isso Queria Dizer Que Como Nós Não Temos Acesso Ao Pai Se Não Por Meio Do Filho O Qual É O Mediador Da Justiça Do Mesmo Modo Não Temos Acesso Ao Filho Se Não Por Meio Da Mãe A Qual É A Medianeira Da Graça E Que Pela Sua Intercessão Obtenha Os Bens Que Jesus Cristo Mereceu Para Nós E Em Consequência Disso O Próprio São Bernardo Em Outra Passagem Diz Que Maria Recebeu De Deus Dupla Plenitude De Graça A Primeira Foi A Encarnação Do Verbo Eterno Que Se Fez Homem No Seu Ventre A Segunda Foi A Plenitude Das Graças Que Mediante As Súplicas Da Divina Mãe Nós Recebemos De Deus E Então Acrescenta Ao Santo Deus Infundiu Em Maria A Plenitude De Todo Bem De Modo Que Se Em Nós Reside Alguma Esperança Graça Ou Salvação Reconhecemos Que Transborda Naquela Que Se Leva Do Deserto Repleto De Delícias Ela É O Jardim Das Delícias Afim De Que Por Toda Parte Se Espalhem E Dilatem Seus Aromas Isto É Os Dons Da Graça Portanto Do Bem Que Adquirimos Do Senhor Tudo Recebemos Pela Intercessão De Maria E Por Que É Assim Porque Responde São Bernardo Deus Assim O Quer Contudo A razão Mais Específica Se Pode Deduzir Daquilo Que Diz Santo Agostinho Ele Ele Escreveu Que Maria É Justamente Chamada De Nossa Mãe Porque Ela Cooperou Com A Sua Caridade Afim De Que Nós Fieis Nascemos Para A Vida Da Graça Como Membros Da Cabeça Que É Jesus Cristo Por Isso Assim Como Maria Cooperou Com A Sua Caridade Para O Nascimento Espiritual Dos Fieis Assim Também Quer Deus Que Ela Coopere Com A Sua Intercessão Para Fazê-los Alcançar A Vida Da Graça Neste Mundo E A Vida Da Glória No Outro E Por Essa Razão A Santa Igreja Invoca E Proclama Com Palavras Categóricas Vida Doçura E Esperança Nossa Salve São Bernardo Nos Exorta Para Que Recorrermos Sempre A Esta Divina Mãe Porque As Suas Súplicas Certamente São Atendidas Pelo Filho Recorre A Maria Pois Com Franqueza Afirmo Que O Filho Atenderá A Mãe Com Toda Certeza E Em Seguida Acrescenta Esta Meus Filhos É A Escada Dos Pecadores É A Minha Plena Confiança E Toda Razão Da Minha Esperança O Santo A Chama De Escada Porque Assim Como Na Escada Não Se Sobe O Terceiro Degrau Sem Antes Colocar Se O Pé No Segundo E Tampouco Se Alcança O Segundo Se Não Se Coloca O Pé No Primeiro Do Mesmo Modo Não Se Alcança A Deus Se Não Por Intermédio De Jesus Cristo E Não Se Alcança A Jesus Cristo Se Não Por Meio De Maria Em Seguida A Chama De Sua Plena Confiança E Toda Razão Da Sua Esperança Porque Deus Como Ele Deduz Quer Que Todas As Graças Que Desejamos Passem Pela Mão De Maria Pois Ela Obtém Quando O Podem Ser Rejeitadas Com Sentimento Semelhante A São Bernardo Diz Também Santo Efraim Nós Não Temos Outra Confiança Não Ser Em Ti Ó Virgem Puríssima E Também Santo Indefonso Todos Os Bens Que A Divina Majestade Decretou Repartir Aos Homens Determinou Que Fossem Entregues Em Vossas Mãos Por Isso Que A Vós São Confiados Os Tesouros E Os Ornamentos Da Graça E São Germano Se Vós Nos Abandonardes O Que Será De Nós Ó Vida Dos Cristãos São Pedro Damião Nas Vossas Mãos Estão Todos Os Tesouros Da Divina Misericórdia Santo Antônio Quem Pede Sem Maria Tenta Voar Sem Asas São Bernardino De Sena Diz Em Uma Passagem Vós Sois A Dispensadora De Todas As Graças A Nossa Salvação Está Em Vossa Mão Em Outra Palavra Não apenas Diz Que Todas As Graças São Transmitidas Através De Maria Mas Também Asegura Que A Bem Aventurada Virgem Por Ter Sido Feita Mãe De Deus Adquiriu Certa Jurisdição Sobre Todas As Graças Dispensadas Para Nós E Então Conclui Por Isso Todos Os Dons Virtudes E Graças São Dispensadas Por Suas Próprias Mãos A Quem Ela Quer E Como Quer São Boaventura Escreveu O Mesmo Toda Natureza Divina Tendo Estado No Seio Da Santíssima Virgem Fez Com Que Esta Atrevo Me A Dizer Adquirisse Tamanha Jurisdição Sobre As Graças Derramadas Que Seu Ventro É Comparado A Oceano Divindade De Cujos Rios Derivam Todas Delas Por Essa Razão Muitos Teólogos Baseiam Se Justa E Piedosamente Defenderam A Tese De Que Não Há Graça Derramada Se Não Pela Intercessão De Maria Assim Vega Mendoza Pautinelli Signere Poiré Crassetti E Muitos Outros Autores Como Padre Natal Alexandre Que Escreveu Deus Quer Que Todos Os Bens Que Esperemos Dele Consigamos Mediante A Poderosíssima Intercessão Da Virgem Santíssima Quando A Invocamos Como Se Devem E Alega Isso Em Confirmação A Referida Passagem De São Bernardo Isto É O Que Deus Quer Que Tudo Nos Seja Dado Por Maria O Mesmo Diz O Padre Contenso Acerca Das Palavras Que Jesus Disse Na Cruz A São João Eis Aí A Tua Mãe Acrescentando É Como Ninguém Será Participe Do Meu Sangue A Não Ser Pela Intercessão De Minha Mãe As Chagas São Fontes De Graças Mas A Ninguém Correrão Os Regatos Senão Pelo Canal Que Maria O João Meu Discípulo Serás Tanto Amado Por Mim Quanto Amarás A Ela Além Disso É Certo Que Se Deus Se Agrada De Que Recorramos Aos Santos Tanto Mais Lhe Agradará Que Nos Sirvamos Da Intercessão De Maria Afim De Que Supra Com Seu Mérito A Nossa Indignidade Conforme Fala Santo Alselmo Santo Tomás Ao Falar Da Dignidade De Maria Qualifica Santíssima De Quase Infinita Por Essa Razão Se São Mais Poderosas Perante Deus Do Que As Ora De Todo Paraíso Junto Conclusão Terminemos Este Primeiro Ponto Concluindo Resumidamente Tudo Aquilo Que Foi Dito Que Quem Ora Certamente Se Salva Quem Não Ora Certamente Se Condena Todos Os Beatos Salvo As Crianças Salvam Se Por Meio Da Oração Todos Os Condenados Perderam Se Por Não Orarem Se Orassem Não Se Condenariam E Este É E Será O Maior Desespero No Inferno O De Terem Podido Salvar Se Com Tanta Facilidade Pedindo A Deus Suas Graças E Agora Não Terem Mais Esses Miseráveis O Tempo De Rezar E Suplicá-las Terem N Se N Se Se Obrigado.